Em Coronel Fabriciano, uma operação policial resultou na prisão de uma mulher de 21 anos, dois homens, um de 20 e outro de 19, e também a apreensão de um adolescente de 16 anos. O grupo é suspeito de traficar drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Essa ocorrência foi no bairro Recanto Verde. Ainda existem denúncias dando conta de que parte dos suspeitos estaria envolvida em homicídios. Foram apreendidos uma pistola .380 com a numeração raspada, um carregador, 17 munições do mesmo calibre, uma pistola calibre 9mm, fabricação turca, munições, vários tipos de drogas, dinheiro, balanças, celulares e diversos outros objetos.